O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira na rua Dom Bosco, esquina com Morumbi, no bairro Dom Bosco. Motorista deste prisma, Edson Gaza, perdeu o controle da direção, não se sabe por qual motivo, e o carro capotou. Com suspeita de fratura, ele não conseguiu sair sozinho do veículo e precisou ser resgatado, através de um trabalho em conjunto dos bombeiros e da equipe do SAMU. O resgate foi complicado. Edson foi imobilizado e levado para ser medicado. Ele recebeu atendimento e já teve alta. A segunda informação que nós tivemos aqui do pessoal do SAMU, aparentemente, consciente, estava ajudando a organização do SAMU aqui. Aí a hora que nós chegamos, com o auxílio e a técnica, nós ancoramos o veículo para dar segurança ao pessoal que está atendendo dentro do veículo, e não causar mais um acidente mais grátis, com o apoio e a ajuda da população, conseguimos tirar a vítima sem maiores danos causados a ele.